A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DODESSE ÓDIO DE MIM AGORA EU TOU AQUI NUM BAR DE CURRUTELA ABRINDO CERVEJA CONDENTE TENTANDO TE PASSAR PRA FRENTE QUEM DERÁ PORQUE VOCÊ NÃO ME BLOQUIOU MEU PARADIX EU VOU TROCAR MEU CELULAR NO NOCAS E SÓ MANDAR MENSAGEM E FAZ LIGAÇÃO SE EU VÊ MAIS UM VÍDEO SEU CERTEZA QUE A MINHA VIDA VAI TAR POR O TRIZ ME MATA NÃO ESA INTERNET VIROU ARMA NA SUA MÃO EU VOU TROCAR MEU CELULAR NO NOCHA TICHOLÃO QUE SÓ MANDAR MENSAGEM E FAZ LIGAÇÃO SE EU VÊ MAIS UM VÍDEO SEU CERTEZA QUE A MINHA VIDA VAI TAR POR O TRIZ ME MATA NÃO ESA INTERNET VIROU ARMA NA SUA MÃO NUM BAR DE CURRUTELA ABRINDO CERVEJA COM DENTE TENTANDO TE PASSAR PRA FRENTE QUEM DERÁ PORQUE VOCÊ NÃO ME BLOQUEOU PRA EU PARAR DE CHORAR EM CIMA DA TELA EU VOU TROCAR MEU CELULAR NO NOCHA TICHOLÃO QUE SÓ MANDAR MENSAGEM E FAZ LIGAÇÃO QUE FAZ LIGAÇÃO SE EU VÊ TÁ POR O TRIZ NÃO 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 QUEREM UM ABRAÇO QUE ESPECIAL A COMPARE DISTRIBUIDORA A UMA IMPRESSA PERNAMBUCANA COM 26 ANOS NO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO BELEZA ATENDE TODO ESTADO DE PERNAMBUCO E NORTE DA BAÍA A MATRIZ DA COMPARE FICA EM FLORESTA PERNAMBUCO JÁ FOI NOVE VEZES ELEITA A MELHOR DISTRIBUIDORA DE PERNAMBUCO POR ISSO QUE A GALERA AQUI TÁ PATROCINANDO ESSA LIVE MARAVILHOSA OBRIGADO MAMIGO FLÁVIO MUITO OBRIGADO COMO SEMPRE CHEGOU JUNTO NA PRIMEIRA E AGORA NA SEGUNDA VÍU TAMOS JUNTOS AQUELE ABRAÇO E A GALERA TAMBÉM DA TODA GALERA DA SÃO LUIS O TIO LUIS DISTRIBUIDORA TIO LUIS TAMBÉM SHOW DE BOLA MUITO OBRIGADO PELO CARINHO TÁ CERTO? TÁ CERTO? O VÍDEO? VAI SOLTAR AGORA? SOLTA AÍ O VÍDEO DA COMPARE VAMO LÁ VAMO VER A COMPARE DISTRIBUIDORA É UMA EMPRESSA GENUINAMENTE PERNAMBUCOANA QUE ESTÁ HÁ 26 ANOS NO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO E NORTE DA BAÍA COM O INTENSO ESQUEMA LOGÍSTICO E UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS A MATRIZ DA COMPARE DISTRIBUIDORA FICA LOCALIZADA EM FLORESTA PERNAMBUCO E COM AS FILIAIS EM RECIFE, PETROLINA E JUASEIRO BAÍA A COMPARE É REFERÊNCIA EM DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO ARREMATANDO MUITAS PREMIAÇÕES ENTRE ELAS SE DESTACAM OS PRÊMIOS A BADE, ODE FOI ELEITA NOVE VEZES A MELHOR DISTRIBUIDORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO A COMPARE BUSCA SEMPRE A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR A CADA DIA OS MAIS DE 9 MIL CLIENTES MENSAIS ALEM DISSO, É UMA GRANDE GERADORA DE EMPREGOS CONTRIBUINDO PARA A ECONOMIA DOS ESTADOS EM QUE ATUA E VALORIZA MUITAS AÇÕES SOLIDÁRIAS A COMPARE DISTRIBUIDORA APOIOU A COMUNIDADE CARENTE PRINCIPALMENTE NESSE PERÍODO DE PANDEMIA AJUDANDO MUITAS FAMÍLIAS COM DOAÇÕES O MAIOR OBJETIVO DA COMPARE DISTRIBUIDORA É OFERECER SATISFAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE NOS NOSSOS SERVIÇOS COMPARE DISTRIBUIDORA DISTRIBUINDO QUALIDADE Vamos nessa? Vamos lá Vamos nessa, simbora Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando ao pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Essa sede Essa sede, sede que é de nós Simbora 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 Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber E o silêncio Simbora Não vai saber o que beber E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Simbora Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Colocando a maquiagem Vamos nessa? Vamos nessa? Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou Que o açúcar que tenho é só do meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, se chora, para, vai embora E diz que não deu E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Vai Vai Uh! Simão! Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente Por que que a gente não se amar Se não serve, se chora, para, vai embora E diz que não deu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve, se chora, para, vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova um beijo meu Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor E diz que não deu Segura aí Segura aí Segura aí André, eu preciso que você coloque As marcas que eu te pedi aí Certo? Porque aí os patrocinadores Vão cobrar isso de mim Então se não colocar Fica complicado, entendeu? Obrigado aí, viu, velho? Quero mandar um abraço especial Para a galera da Viemar Uma fábrica de componentes De direção de suspensão De Porto Alegre E toda a galera da Ideal Distribuidora Show de bola, minha amiga Lúcia Vamos nessa Rafael da farmácia As farmácias Edson também Aquele abraço, viu? Obrigado pelo carinho Intercel Celulares Vamos nessa Daqui a pouco a beira está aí Vamos lá Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acreditar Se o povo falou Que me viu chorando Mentir É fake news Você acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão De esquecer Eu gritei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai do ar Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai do ar Você acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai do ar Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai do ar Só filha E exatamente Marlos, você sabia? Você é a Paulinha Abelha agora Ai que tudo Eu tô parecendo com Paulinha Abelha Gente, cheguei Ela chegou brilhando Eu vim em homenagem a ela Porque ela disse que Nosso último encontro Foi babada Viu Marlos? Eu tenho um recado Pra contar aqui Marlos Você sabia que a Tio Luiz É uma distribuidora Segipana Que atua nos estados De Alagoas, Bahia E atende diversos segmentos Como Cosméticos Farmácia E temos um vídeo aí né Cuida, cuida Olha como está além desse cenário Marlos Bom demais Tem até comida típica Eu adoro Quando a live acabar Eu só tô vendo os músicos aqui ó E os espumantes Monte Pascual Pra gente dar o close certo? Aqui ó Agora certo Então vai rolar o vídeo agora Tá rolando já Vai lá Tio Luiz Fique mais linda Mais charmosa e animada Passe o São João em casa Parceira e feliz Distribuindo a Vult e a Elmi Sua distribuidora na cidade é Tio Luiz Variedade em maquiagens Variedade em maquiagens Tio Luiz tem o batom, o lápis e a base Tenho o shampoo e o condicionador Vult e a Elmi Produtos de qualidade Distribuidora Tio Luiz Eu vou resSe aí Você tá prendendo ele Levanta aqui um pouquinho, vá Meninas, vocês que disseram agarre ele por mim, viu? Luca! Agarre esse homem, adoro-o! Paulinha chegou Meu Deus Maravilhosa. Eu amo! Gente! Eu olho pra onde? Pra ali? Como não amar, Paulinha? Como é isso... Como uma refleja. Meu Deus, ela pode... ... Uma Tigresa maravilhosa É de verdade mesmo, é... Gente, quem disse que ela não iria vir? Gente! Estou aqui todo me tremendo, ouviu? Foi o vestido. Deu trabalho, né, menina? Não, pra poder chegar, entendeu? Ah, entendi. É muito poder. E depois foi o pneu, enfim. E eu doida pra chegar até aqui. O Cléviu demorou pra trocar o pneu do carro. Não falei com o Marcos ainda direito. Ô, Paulinha, o Cléviu demorou pra trocar o pneu do carro? Demorou. Eu acho que você tava procurando a máscara, porque aqui não podia chegar sem máscara. Não. Arrasou, viu? Jamais. Eu uso aquelas, ó. Por quê? Porque eu tô maquiada. Verdade, verdade. A make do ânima. Bem menina, né? Que eu uso os produtos da Vult, viu? Ai, que tudo. Tio Luiz, que eu não sou boba nem nada, que foram lá em casa. E esses produtos de cabelo, eu... É isso, gente. Ai, que tudo. É muita coisa. Aqui tem tudo. Tio Luiz tá arrasando. Uma empresa, genuinamente. Itabaianense, que tem uma equipe fabulosa, que está bombando em todo o Brasil. E, lógico, produzindo as pessoas mais bonitas, como o Marlos, que tem cabelo. Deixa eu pegar, que é de verdade o cabelo. O povo acha que é peruca. Não é, viu? Aqui também, gente. Olha o look, o make. Vult, bem menininha. E agora, gente, chega de falatória. É uma abertura oficial. Então, meus amores, qual música... Gente, qual é a música que vem aí, Paulinha? Hein, Marlos? Conta que eu tô nervoso. O que é que vem por aí agora? É o seguinte, ó. Tá todo mundo, né? Primeiro, eu quero dar boa noite a todo mundo. Eu tenho que olhar pra quem, né? É pra quem? É, meu diretor? Ó. Todo mundo tá em casa, tá todo mundo nervoso. Eita, Paulinha, eu encontro o seu com o Marlos. Todo mundo gosta de ver a gente cantando, né? Muito tempo junto cantando, né? Então, eu acho que as músicas mais pedidas foram Ainda Te Amo, Te Acho Tão Linda. Liga pra mim. Liga pra mim, pede muito, realmente. Liga pra mim. A gente canta agora, liga pra mim. Eu deixo o povo com gostinho de querer mais. Quem manda é você, Paulinha. Você aí que diz aí. Você que sabe. Quer demorar um pouquinho? Vamos agora ou quer demorar? Porque o povo gosta dessa, né? Quer fazer agora? O povo gosta da sofrência. Pode cantar depois, mais uma vez. É. Então, vamos de liga pra mim? Vamos lá. Bora cantar? Vamos dessa, vamos lá. Vamos embora. Bora. Marrojiana! Aumenta aí, Júnior! Simbora! Liga pra mim. Eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim. Vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Todos sabem que eu te amo. Vai! Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar. Não faz assim, eu me deprimo todo sem você aqui. Não faz assim, sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar. Agora é a minha parte, né, Paulinha? Tô cantando até a sua. Bora! E aí, eu te vejo em qualquer lugar. Vem de pressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Oh, vem, oh, vem. Vem de pressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Reemoção. A galera em casa. É pra você curtir e se apaixonar. É o reencontro. Muito tempo, né? É muito emocionante. Tá todo mundo chorando. Todos sabem que eu te amo. Olha, Paulinha. Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar. Vem de pressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Oh, vem, oh, vem. Vem de pressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Paulinha Abelha. Marlon Juliana. Só o filé. Gente, que coisa boa. Como é que a gente tá aí no YouTube agora? Como é que minhas chinausas estão se comportando? Minha colmeia maravilhosa. Tá tudo bom? Paulinha, os seus sons quase me arrancavam os cabelos agora na internet. Por quê? Se Paulinha não chegar aí, a gente vai cortar seu cabelo. Jamais. Gente, eles não tiveram culpa de nada. Quero pedir desculpas a vocês. A culpa foi totalmente minha, viu? Me perdoe mesmo. Imprevistos acontecem, mas foi até bom, né? É, claro. A galera ficou esperando, né? Não, ficou esperando. E eles amam a gente, Marlos. Amam a gente demais. Eu sei disso. Tem o maior respeito. E tá sendo muito bom estar aqui participando do seu trabalho. Você que é uma pessoa... Obrigado, viu? Que eu tenho o maior respeito, vocês sabem disso. As coisas ficaram lá atrás. Então, hoje é vida nova, tudo diferente. As pessoas têm que entender que a gente é amiga e o povo tem isso. Mas ninguém entende, não, e tá tudo certo. Tá tudo certo. O povo quer saber de música. Eu quero agradecer a Ferzo, viu, gente? A Ferzo por estar me vestindo. E também a Croqui. Obrigada. Azul. É a marca de roupa? É a marca de roupa que me socorreu hoje. E Maria Paixão também. Paulinha já fazia esse trabalho aí, gente? Bem antes das blogueiras, né? Paulinha. A Paulinha era especial. Chegava nas lojas. Não, eu faço propaganda. Na época do Orkut ainda. Galera, eu quero agradecer também a Vibonacci que tá me vestindo, certo? Vamos fazer o quê? Vamos de Tiaston Linda? Bora. Você concorda? A live aqui é sua. Não, mas você manda. Só tô chegando. Vamos fazer Tiaston Linda. Paulinha, eu vou sentar um pouquinho. Só nessa música, porque eu tô com problema aqui. Sente, pode sentar. Eu te disse o que era, né? Pode sentar. Pode sentar. Vamos lá. É madrugada, eu estou tão sozinho. Tô precisando de você junto a mim. Não sei o que você está fazendo agora. Se pensa em mim. Se pensa em mim e chora. Se pensa em mim e chora. Ou está nem aí. O que eu sinto por você é amor. Me desculpa, por favor. Se eu te magoei. Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha. Te acho tão linda. Te acho tão linda. Madrugada, eu estou tão sozinho. É madrugada, eu estou tão sozinho. Tô precisando de você junto a mim. Não sei o que você está fazendo agora. Não sei o que você está fazendo agora. Me desculpa, por favor. Me desculpa, por favor. Se eu te magoei. Eu nunca mais vou te deixar. Te acho tão linda. Por você me apaixonei. Eu queria te dar as estrelas do céu e o mar. Poder te rumbar pra ninguém, ninguém, ninguém te encontrar. Fazer a canção de amor, cantar pra você. Eu te amo e jamais eu vou te esquecer. Essa banda tá de parabéns. Obrigada, viu? Eu te amo e jamais eu vou te esquecer. Eu não vou te esquecer. Eu te amo e jamais eu vou te esquecer. Eu te amo e jamais eu vou te esquecer. Agora, Paulinha, posso pedir uma música aqui pra gente fazer? Eu queria, agora, ficar aqui sentadinha, só um pouco, interagindo aqui com minha colmeia e você cantar. Vou cantar uma sozinho? Não, você cantar um pouco e eu ficar aqui sentada, interagindo com eles. Ah, tá, entendi. Pode ser, sim. Vou ficar aqui de madame? Você fica aí. Pronto. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu amo. Não, eu posso cantar uma música com você aqui? Só essa? Vamos. É, vamos fazer essa. Vamos fazer acústica, acústica, tá? Bora. Vamos fazer uma música que a galera pede muito. A gente nem fez o pedido da galera, né? Porque teve aí a Amanda Leoa que pediu, campeã mundial do UFC. Rapaz, quando eu vi os stories daquela mulher eu fiquei impressionada. Muito obrigada, viu? Ela pediu as músicas. Mas, Binho, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Ainda te amo? Acústica? Vamos lá? Vai, Paulinha, agora a gente vai fazer acústica, tá? Acústica. Vocês sabem que eu tenho um problema porque eu gosto de ficar assim, aí, dançando, viu, gente? O povo tá cantando assim, acústica, eu fico bem assim. Vamos lá. Amo vocês. Meu amigo Júnior. Violão, violão, Júnior. Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meio violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que esquecer É que eu ainda Eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda Eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Oh, 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 Gefühl Faculty. Chalala. Vacceral. 450. Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Bora, Paulinha! Bora! É que eu ainda, eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda Eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Ateça, Paulinha, ateça Completamente E é bacia Já faz tempo E aí, Paulinha Show de bola, Paulinha, velha Agora aí, tem que tirar Deixa eu ler aí os patrocínios da gente, Paulinha Porque senão a gente não fazia nem essa live Se não fosse esse patrocínio Tá com o celular aí? Tá com o seu celular? Tô aqui com o meu celular Já falou com as chinausas? Deus me livre delas não interagirem A coméia Coisa brava comendo A coméia É maravilhosa Minhas filhas Minhas filhas são tudo Tudo as leoas, né? Quero mandar um abraço Todo especial pra galera da Blue Hill Temperos, condimentos Ração, descartáveis Sopas, grãos Certo? Blue Hill Você encontra na distribuidora Compare também, viu? Compare é coisa brava, viu, cara? Ah, eu tenho que levantar, é? É aqui? Ah, os vinhos e espumontes Monte Pascual Isso aqui eu recebi em casa Isso aqui, ó Quando terminar Vou entregar umas dessas aqui Pra Clevinho e pra Paulinha Viu, Paulinha? Os espumantes desse aqui Maravilhosos Olha só Os vinhos e espumantes Monte Pascual São diretamente da capital nacional De Moscatel Farroupilhas Rio Grande do Sul Certo? Você encontra em Sergipe Na distribuidora Tio Luiz Também Tio Luiz É coisa brava, viu, cara? Distribui tudo, viu? Em Pernambuco E no norte da Bahia É compare, certo? Aqui em Sergipe É Tio Luiz Em Pernambuco E no norte da Bahia É com a compare distribuidora Valeu? Sucos de uvas e vinhos Mesa Delgrano Melhor sabor da gaúcha Aqui, né? Qual é o suco de vinho? Esse aqui eu tenho em casa, viu? Muito bom, viu? Show de bola aqui Na verdade é um suco maravilhoso Com gosto de vinho, né? Mas não tem álcool, certo? Delgrano você encontra Em toda Sergipe Na distribuidora Também do Tio Luiz Valeu? Todo Pernambuco E no norte da Bahia A compare distribuidora Valeu? Como sempre E agora, o quê? Eu me Essa aqui é o Essa aqui é o que o Que patrocina o O Winston Nunes Essa aqui Ah, eu me Cara, esse eu me Show de bola, viu? Eu vim, eu usei hoje, né? Pra fazer o cabelo Só que aqui tá um pouco de calor Já desmanchou aqui A Tudo A mais nova linha capilar Que vai cuidar dos seus cabelos Eu uso Eu me E sei o que é melhor Para os meus cabelos também Eu me Você encontra Nas distribuidoras Na distribuidora Tio Luiz Também a Tio Luiz Entrega tudo, né, cara? Aqui em Sergipe Show de bola Parabéns E o Tio Luiz Tudo bom Agora tudo bom Tudo bom Eu vou aqui Tudo bom Tudo bom Paulinha ali tá ouvindo Os sinalzadores dela Olha lá Tudo bom A linha completa De alimentos e produtos De limpeza E outros itens Para limpar sua casa A Todo bom É uma linha de distribuidora Exclusivamente pela Compadre Distribuidora As linhas Todo bom Certo? Show de bola Compadre Distribuidora Como sempre Arrasando aí Parabéns Muito obrigado pelo carinho Tá certo? Show de bola Quero mandar um abraço especial Pra toda a galera da Farmácia Edson A galera da Ótica Thaís Obrigado galera da Ótica Thaís E cadê seu óculos Você falando em ótica Aí meu bem Cadê o óculos Tá guardado Eu tô cheio de óculos A Ótica Thaís É tudo De Itabaiana Ô Marlos Você falou aqui Que tem também Uma bebida sem álcool Que história é essa? Não É o vinho aqui Que ele tem um gosto De vinho Mas é incrível Esse suco aqui É muito bom Ah entendi Olha gente Tem muitas pessoas Querendo que eu mande abraços Mas assim Gente Muitíssimo obrigado Né Marlos e Paulinha Todos que estão conectados Tivemos um pequeno atraso Mas nada como oração Deus é maravilhoso Deus acima de tudo Né Paulinha? E com tanto brilho Você veio brilhando comigo Marlos ali Veio bem São João Porque esse São João Foi tão tristinho Né Paulinha? Como falar em um momento Tão triste Foi um São João Foi um São João diferente Foi um São João diferente Mas graças às mentes brilhantes Dos publicitários Dos empresários Porque como disse Marlos Se não fosse por eles Nós não estaríamos aqui Porque se eles não apoiassem Para fazer a estrutura Trazer todos os músicos A logística É bem complicado Mas nós iremos vencer Né Marlos? Tudo isso E vai dar tudo certo Gente Porque Deus é maravilhoso Não fique triste em casa Fique em casa Viu? Só saia se for necessário Eu brinquei da máscara Meu amor Ai gente Eu adoro olhar para essa câmera Faço igual a Paulinha Qual é a câmera que eu olho? Mas olha Gente Quando vocês forem sair For para bancos Essas coisas Use álcool em gel Eu não preciso falar Porque ó Álcool em gel Vocês também tem Na linha incrível Eu me Eu já tenho Ô Marlos Você acredita Que eu já pedi ali Ao representante Um kit para mim Eu sou ligeiro E lógico Farmácias Edson também Tem viu Tem álcool em gel Ai que tudo É muita coisa É muita alegria Mas olha Eu vou sair daqui agora Enquanto isso Mas eu tenho que mandar Olha Marlos Tem uma galera de São Paulo Que desde cedo Está arrasando aqui Meu amigo Diego Vieira Lá de São Paulo Está pedindo aqui Para mandar um abraço Para Ana Paula Ela é aniversariante E ela é de um time Bafônico Que representa Sergipe E você Paulinha Representa muitíssimo bem Sergipe Então manda um abraço Para Ana Paula Porque esse abraço Eu não poderia deixar de dar aqui Viu meus amores Então O que é que vamos puxar agora Dudu Produções Vai puxar mais Feliz aniversário Ai que tudo Então puxe aí Porque eu vou comer Bolo de milho Todos os produtos Tio Luiz Porque eu não sou obrigado não Paulinha Fica aí Tchau Beijos Beijos Puxa aí Binho Eu amo Vai Você vai mexer no celular Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me preparar Porque eu morro de medo De te perdoar Chama! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Mas eu adoro Por mim Por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Eu aposto Se ela bater o dedo Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube 100 mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Sucesso! Sucesso! Só filé! É, Paulinha! E aí, Paulinha? Vamos cantar? Quer cantar, Paulinha? Rapaz, eu quero ouvir mais um pouquinho Quer fazer só mais uma música? Quero ouvir você cantando mais O negócio aqui tá bom aí Ô, Paulinha Você vai cantar as outras músicas A gente gravou A gente passou aqui Vai cantar Você vai querer cantar? A gente canta tudo Ou no... Decida aí A gente canta qualquer coisa Qualquer coisa Vai ficar tudo bonito A galera tá gostando em casa Só tem comentário Graças a Deus Positivo Graças a Deus Viu? Quero me desculpar aqui com você E toda a sua produção Pelo atraso Viu, gente? O Clevinho disse que foi ele Que não soube trocar o pneu do carro Não soube Na verdade, ele não queria Machucar a roupa, né? Machucar a roupa dele É Então a gente canta o que você quiser aí Então vai Ô, 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 ô Binho Vamos fazer mais uma E aí a Paulinha Canta outra com a gente, né? Vamos nessa Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando me dizia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Te amo e você Nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Uh Depois que o Clevinho vai entrar aí pra dançar uma com você, né, Paulinha? Né, Clevinho? Depois vai dar uma aula aqui, né, Paulinha? Dona essa Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando me dizia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Te amo e você Nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Tchau 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 Gente, eu estava brincando aqui Mas eu recebi uma mensagem de uma leoa Menino, que história é essa? Olha, é pra vocês, viu? Olha, tem uma homenagem aqui em vídeo De uma pessoa barfônica O nome dela é Amanda Nunes Menino, o que? Cuida Ai não, eu amo Vamos soltar agora Eu sou pão Vamos soltar, então solta Cuida, cuida Presta atenção aqui em vocês Amanda Nunes Campeão mundial do UFC E aí? Tá desligado Cadê minha leoa? Cadê minha leoa? Cadê a nossa leoa? Pra quem não sabe Nossa maior representante hoje no Brasil, viu? Campeão mundial do UFC Ninguém consegue fazer o que ela fez Marlos, quando eu vi o vídeo Eu fiquei boba Ela pegou a ronda lá, cara A ronda disse que era a melhor de todos os tempos Deu um pau na ronda Pelo amor de Deus Aí depois a mulher que tinha batido na ronda também Ela foi e deu outro pau também nela Deu bronca? Deu bronca? Deu bronca Enquanto ela ainda não aparece Eu posso falar aqui? Fala, fala Do supermercado Riachão, gente Que tá doando 15 cestas básicas Quero agradecer a Jaqueline Viu? Riachão Supermercados Muito obrigada pelo carinho de vocês Eles entraram em contato comigo E perguntaram Paulinho, você vai participar da live de Marlos? Eu sou sua fã Sou fã do Marlos E queria fazer uma doação De 15 cestas básicas Então a gente agradece, né? É aquele supermercado que você posta sempre nos seus stories? É, sempre Tem de tudo Paulinho, eu consigo patrocínio de tudo Menos de comida Assim, de supermercado Já conseguiu agora Eu só dei o patrocínio Eu dei hambúrguer, pizza A Fonte de Nápoles Hambúrguer também Distribuidora Riachão É o lugar certo, viu? Por isso que eu vejo lá aquela Tua sala cheia de comida Graças a Deus Graças a Deus Viu? O vídeo vai sair agora Pode falar? Vai? Tá, tá Certo Oi Marlos Oi Paulinha Quero dizer que eu sou fã de carteirinha de vocês Quero desejar todo o sucesso do mundo E hoje eu quero pedir música Liga pra mim Grande beijo Amanda Nunes Eu não podia deixar A gente tinha tocado essa música Mas eu preciso fazer essa música de novo Porque a Amanda Nunes Tá com a esposa dela A Nina Né Andressa? Nina E ela tá E ela está grávida Né? Elas vão ter umas filhinhas agora A gente foi E ela convidou a gente pra cantar No casamento dela Viu Paulinha? Não sei se o calcinho preto vai permitir tu ir Mas pelo menos pra cantar Já tá permitido O Sérgio é maravilhoso O Sérgio já me liberou Nina Um beijo grande Nina A esposa da nossa querida Amanda Nunes A maior lutadora da história do UFC Pra você, viu? Vamos nessa Distribuidora Riachão Supermercado Riachão Minha amiga Jaqueline Obrigada por tudo, viu Jaque? Deus abençoe sempre Minha colmeia Obrigada Eu olho pra cá Eu olho pra lá Mas eu tô me vendo Eu tô feliz Sabe por quê? Porque tudo que eu faço Tudo que eu peço Vocês sempre estão ali comigo Muito obrigada pelo carinho de vocês Viu? A live de Marlos Tá perfeita Gente Eu queria falar Marlos, licença aqui Só um instantinho Vou invadir aqui Ó Que coisa maravilhosa Pra mulherada Todo mundo gosta de maquiagem Vult Tio Luiz Então a Vult É uma das marcas mais renomadas do país Viu só? Aqui tem muita coisa boa, gente A live dele tá perfeita Perfeita, perfeita Parabéns E com toda a segurança E agora a gente vai cantar, Marlos? Vamos cantar agora Vamos O álcool, gente Eu tô pedindo pra você falar ali Lê sedução É? Vamos Lê sedução, gente Clevinho Me aguarde Lê sedução Moda praia Moda praia íntima Deixa eu colar Uma empresa que tem 21 anos E é lá de Salvador Ah, eu lembro Lê sedução Agora eu lembrei Já fiz foto e tudo Não foi pra ler sedução Há sete anos Essa era a hora de cantar Baby Don Não era a hora de cantar É, lá Só você Que sabe me fazer Lê sedução, gente Veio lá de Salvador 21 anos no mercado Viu? Paulinha, você ficou nervosa Seu fone Olha aqui o álcool em gel Olha o barfônico Viu? Chega Onde é que coloca esse fone? Lá É, aqui Uhum Vai por trás O cabelo dela Ui, meu Deus Vamos lá, vamos começar? Bora, gente Chama aí Amada Nunes, Nina Essa é pra você, viu? Vamos começar aqui, viu? Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Alô, Amanda Nunes Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não faz assim Vai, Paulinha, pensa Eu me deprimo Eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor, meu Deus O que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Eu sei também Eu sei também Você anda louco pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Fred, no violão Chora, violão Amanda Nunes Que Deus proteja seu casamento Sua família Deus te abençoe Que você continue representando o nosso Brasil Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Agora, vai Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Som filé Isso aí, Paulinha Fazendo aí, ó Um casal feliz A banda Nunes A banda Nunes Minha amiga Nina Vamos nessa E agora, Paulinha Vocês que mandam aqui Só é lindo Eita, agora vai, viu Gente, eu só sei cantar assim Ideal distribuidora Via Mar também Top de linha Show de bola Obrigado pelo carinho de vocês Vamos nessa Vamos nessa Dê uma chance ao nosso amor Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo Que eu sonhei Sonhei pra mim Como foi tão bom a gente A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Alê, sedução aqui, ó Um canto reservado pra gente Pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo em viajar no céu Beija a sua boca Você é o sonho lindo Aqui tem Vult É tio Luiz Toca o seu corpo em viajar no céu Olha só, gente Só coisa de alta qualidade Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Que esse amor não vai Não vai ter fim É a live dele É a live dele É Marlos Viana Paulinha abelha Show de bola Paulinha abelha Paulinha, como é que tá o Chinauza? Tá tudo certinho? Menino Tão gostoso Tá aquela loucura ainda Quando você subir no palco Tudo querendo ser você Eu amo Deus me livre delas não serem Paulinha abelha Paulinha cantar a música baby doll Apareci uns 15, rapaz Vestido igual a ela Eu chorar Tá ótimo Tá tudo do mesmo jeito Eu acho que cresceu Eu acho que depois do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Graças a Deus Eu acho que rompeu barreiras, né? Foi um divisor de águas Ah, com certeza Então assim A galera Hoje em dia todo mundo Não tem mais esse preconceito Mais essa coisa, né? Na verdade, Paulinha Você já lançava essa moda Isso há muitos anos atrás Porque eu abraço o público Eu entrei no calcinho Em 2004 E quando eu entrei A Paulinha já divulgava esse mundo Um mundo gay, né? Um mundo Ela divulgava assim Jogava no palco mesmo Escancarava Onde naquela época Ninguém tinha coragem de fazer aquilo ali Por isso que você tem esse público, né? Um público muito fiel Que eu respeito muito Tudo que eu vou fazer Eles sempre abraçam E eles estão dando maior apoio, viu? Eu vi, mas muita gente me divulgou muito Eu quero agradecer a todos eles, tá? Todo público gay Dizer que eu amo vocês E muito obrigado pelo carinho Uma forma que vocês divulgaram a minha live Todos os sanjos da Paulinha Tá? Todo mundo Muito obrigado, viu? Muito obrigado E hoje eu soube de uma coisa Quem quiser aparecer aqui, né? É só marcar Paulinha Abelha Fazer um vídeo Marca Arroba Paulinha Abelha Arroba Marlos Viana Arroba Sergipe Web E a gente passa aqui, ó No telão Viu, gente? Vocês ao vivo Cadê minhas chinales? Tudo fechando Daqui a pouco eu acho que tem Baby Doll Eu trouxe meu cajado Eu trouxe o cajado O cajado? Você entra com o cajado? É Se não tiver o Buá, aquele cajado Ah, o Buá O Buá Ali é o batismo Ali é o batismo Ali tem que batizar Ali é o batismo Lembrei agora de Ninete Você batizando Ninete Ninete tá louca lá em Salvador Ó, Ceará Abelha Carlos CP22 Colmeia Real Nação Abelha São Paulo Viu, gente? Obrigada, viu? Pelo carinho de vocês Muito obrigada E agora? Você quem diz? Vamos lá começar? Você vai cantar o quê? Não, ok Eu decidi Vai, chama aí Bora Vamos cantar o navio mar Um pedacinho do navio mar Só um pedacinho Porque a galera pediu tanto Canta com ela o navio mar e tal Mas é só A gente faz só a primeira parte Não modula não Tá bom Mil shows Já deu tudo certo Vamos lá A galera pediu o navio mar Eu gravei também com a Paulinha Essa música no DVD Na verdade eu entrei Sem ninguém saber Foi, eu me escondi Depois entrei Pulei e entrei Aí disseram assim Quem foi que mandou ela entrar? Eu disse eu Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Navegou Não quis saber E atragou no meu carro E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio mar O navio e o mar Sem ninguém, sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém, sem ninguém Sem ninguém, numa ilha só Meu amigo Júnior Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Me atracou no meu carro Sem ninguém, sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém, sem ninguém Sem ninguém, numa ilha Uma ilha só Som filé Olha aí, abelha Paulinha, quem agora? Gente, olha só Estou sabendo Mais um babado, Paulinha Menino, como foi isso? Quer dizer, o quê? É porque tudo aqui é como se fosse em casa, né? Sem aglomeração, dá isso Ficamos aqui atrapalhados Cadê ele? Cadê ele? Gente, estou todo perdido aqui Eu me perdi dele Olha só Marlos e Paulinha Chegou um babado forte aqui Do cara que foi finalista dos Ídolos E é fenômeno Numa rocha Osni Alves Veio pedir uma música Osni Alves Que babado é esse? Jesus está ficando bom E é mesmo Ai que tudo Então vai ter vídeo agora Cuida, cuida que eu fiquei nervoso Adoro Alô Marlos Viana E Paulinha Abelha Osni Alves Por aqui Eu não poderia deixar de estar com vocês No encontro Dessas duas grandes vozes Que o Brasil ama demais E eu como fã E admirador Estou aqui em casa Curtindo essa live maravilhosa E gostaria de pedir essa música aqui Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você volte embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Marlos Viana e Paulinha Abelha Canta essa aí, vai Eu quero ouvir na voz de vocês Esse grande sucesso Que o Brasil inteiro Ama demais Um beijo grande E muito sucesso Pra vocês Valeu, Alves Valeu, Osni Muito obrigado Essa música não estava no repertório Mas a gente vai tentar Anhar Que você já me esqueceu Será Será que o culpado foi eu Será que não tem mais gente Que eu vou me esqueceu Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Por amor Por amor A gente deixa o coração Se arriscar E fica feia De um abismo Sozinha Sem saber Sem saber Como voltar Por amor Já fiz de tudo Pra não magoar Você Eu esqueci Da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que o amor Não pode evitar Que você passe embora Deixando a solidão Entrar por essa porta E me fazer chorar Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Mas será Que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Do meu peito É, Paulinho Sem ensaiar, viu? Coisa brava aí, rapaz Eu amo Eu amo Vamos lá Sergipe Web Uma empresa com 14 anos Trabalhando com o setor digital E com a TV Por assinatura A Sergipe Web Atua em mais de 45 municípios Sergipanos Levando a melhor conexão Para milhares de pessoas Chegou na cidade de Socorro E também Barra dos Coqueiros Onde a Paulinha mora Barra dos Coqueiros Com o Clevinho Show de bola Sergipe Web Também Todo Sergipe Não é isso? Aqui, aqui Tá fazendo a nossa live Tá travando aí não, né galera? Quero mandar um abraço também Para a galera da Ideal Distribuidora E Via Mar Muito obrigado pelo carinho Viu? Toda a galera aí da Ideal Distribuidora E a galera da Via Mar também Alto Giro Embalagens Meu amigo Lá você encontra de tudo Você que quer comprar barato Em atacada Em varejo Todos os tipos de embalagem E na AG Em Valente Bahia Entrega em todo o estado da Bahia Beleza? Abraço meu amigo Gera Show Tá bom Se cada patrocínio desse Caísse um dinheirinho na minha conta Eu só vi até agora Do Compare Tio Luiz Vamos lá, Zabio Ô Paulinha Os meninos estão rindo comigo Paulinha passou Oi Ô Paulinha A gente gravou umas músicas na dupla Paulinha e Amelie Marlos, né? Foi Gravamos músicas muito bonitas Eu não sei Se a gente consegue fazer essas músicas Porque tem muito tempo Que eu não canto Mas a gente pode arriscar Vamos arriscar O que você acha? Vamos fazer? Vamos fazer como a gente estava passando aqui? Vamos do jeito que você tem É Consegue, consegue Vamos a música Eu errei Eu errei, bora Eu errei Né? É Todo mundo está pedindo aí na Na internet, viu gente? Eu errei Essa música a gente gravou na dupla Beijo para as minhas chinauses Viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês Todos os fãs Os puxa-sacos da Paulinha Muito obrigada, viu? Todas as nações, Abelha Tem isso também É, os puxa-sacos Se mexer Todos os calcinheiros Muito obrigada Todos os meus sãs também Todos os fãs de Marlos Marlos Anjo Anjo Marlos O fã clube Todo o fã clube de Clevinho também Está todo mundo assistindo e ajudando Muito obrigada, viu? Eu nunca Clevinho Eu nunca vi uma pessoa subir tanto de seguidores como Clevinho A gente olha, ele está com 90 Aí olha de novo, está com 94 É Ruma 100k agora O bicho é bom de seguidor Ruma 100k Vamos tentar fazer? Bora, vamos tentar, né gente? Bora, eu vou levantar Vamos levantar L-Vídeo Produções Produzindo a live Estou aqui pra te dizer Eu não vivo sem você Porque senão eu sei que vou sofrer Além do mais Eu não sei se sou capaz De evitar te ver com outro alguém Sei que errei Mas não quero te perder Porque senão eu volto a beber E nessa dor Eu sei que posso me matar E acabar de vez com tudo Foi você que me traiu Beijando outra Foi você que me usou Quando jurou me amar Foi você que foi embora Me deixando louca E curte contra a mulher Fome e deixe em paz Não dá Não quero mais viver Viver a vida sem você Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Estou aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Porque senão eu sei que vou sofrer Além do mais Eu não sei se sou capaz De aguentar te ver com outro alguém Sei que errei Mas não quero te perder Porque senão eu volto a beber E nessa dor Eu sei que posso me matar E acabar de vez com tudo Foi você que me traiu Beijando outra Foi você que me usou Quando jurou me amar Foi você que foi embora Me deixando louca E curte contra a mulher Fome e deixe em paz Não dá Não quero mais viver A vida sem você Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Estou aqui pra te dizer Foi você que me usou Quando jurou me amar Foi você que foi embora Me deixando louca E curte contra a mulher Fome e deixe em paz Não dá Não quero mais viver Porque senão eu volto a beber Não dá mais Eu sei que vou sofrer Quero viver com outro Tá Não dá Não quero mais viver Meu dono na minha cabeça A vida sem você Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Tá Não dá Não quero mais viver A vida sem você Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Marros Viana Sofilar Forte abraço Meu patrão Sérgio Andrade Empresário de Assis Beijo grande Alô Sérgio Andrade Um abraço meu irmão É Paulo Você tem uma memória Vou dizer Você viu o dueto Era assim mesmo Era difícil fazer isso Era assim Você sabe que eu ensaiei Essa parte de casa Eu estava conversando com o Andressa Eu disse Andressa era tão difícil Porque ela cantava Um jeito Eu cantava outro No mesmo Mas que bom Nem saiu Saiu um negócio assim O HD Se não ia formatar Vamos mandar um abraço Para todos os profissionais Da saúde Galera que está Nessa batalha Com o Covid Está na linha de frente Os biomédicos Fisioterapeutas Enfermeiros Psicólogos Enfermeiros Luciano Muito obrigado Luciano Marlos Vocês já viram Que mesa Nós não tivemos No São João Isso tudo Mas nessa live A live O reencontro Gente eu já comi tanto Eu não quero nem olhar Senão vai dar vontade De comer Para cantar Esse vestido Esqueça Porque a Tio Luiz Preparou Gente Olha Munguzá Que eu amo Amo mais Ai que tudo Paulinha Arroz doce Bolo de milho Gente tem todas As delícias Porque Tio Luiz Tem uma linha Incrível É como o Marlos Diz Esse Tio Luiz Manda no estado Não é Marlos Além de bebidas Incríveis Saborosas Premiadas Como o Monte Pascual Gente Toda linha de cosméticas Comidas Maravilhosas E não esquecendo Amanhã tem que ter força Viu Marlos E Paulinha Confira aqui Não não Eu vou fazer uma brincadeira Com você Vem cá Olha É isso mesmo Gente A Tio Luiz Também tem o feijão Fradinho Tem tantas coisas Saborosas Tem o preto E a pipoca Você já viu Paulinha São João Sem pipoca Não existe Não existe São João Sem Tio Luiz Também não existe Não existe E eu já amo Família Feliz Sabe como é o slogan Do Tio Luiz Família Feliz Usa produtos Tio Luiz Cuida Cuida Então fique por aí Cantando meu amor Porque eu vou comer Obrigado Tchau Solta DJ Amém Amém Valeu Mil shows Entretenimentos Aqui presente Toda a galera Da Ideal Distribuidora E também toda a galera Da Via Mar Muito obrigado Pelo carinho Artjet Empresa Arte Visual Daqui de Aracaju Muito obrigado Pelo carinho Vamos lá Vamos nessa Abinho Forte abraço Meu amigo Tarcísio Doce Sedução Tá aí assistindo a gente Diego Valente Naldo Paquera Simone Morena Tá todo mundo Assistindo a gente Simão Dias Simão Dias Minha família Grupo da família Desculpa aí os nossos erros Pelo menos os meus Porque a Paulinha não erra Eu não erro Já errei Porque a gente não ensaiou isso aqui Na verdade A gente nem parou A gente nem se viu Tem dois anos que eu lhe vi Nem se viu Pra você ter uma ideia A gente pegou e Lá você falou Rapaz Você vai ter uma Presença Uma participação da Paulinha E tal Mas a gente não vai ensaiar Você não precisa não Com o Paulinho ensaiar não Eu já sabia né Desse lado seu profissional Mas obrigado viu Paulinha Por ter vindo Muito obrigado a você Eu que agradeço A Clevinho também Muito obrigado viu Peço desculpas a você Pelo atraso Mas realmente As coisas acontecem A sua comé Me ferrou quase todo Tava com medo Não pode Comé é muito grande Vamos nessa Bora Binho Senão que a gente vai cantar aí agora Ah deixa eu falar Dessa música aí Maturidade Hum Galera pediu muito Paulinha essa música Muito Eu gravei com essa música Com você no Calcinha Preta Essa música é do Alberto Meu irmão Alberto Viana Um grande compositor Compõe muito E Depois de meia noite Já é o aniversário de Cleide É o aniversário dela E eu quero parabenizar Quero que Deus abençoe Sempre Sempre Essa música dele A gente gravou no Calcinha Preta Linda né E foi maravilhoso Porque a gente Quando estreou essa música A gente tinha perdido Um amigo nosso Foi Que foi um desastre E a gente cantou essa música Essa música é muito bonita Então para os fãs Para os nossos fãs Paulinha A gente vai fazer essa música Que está todo mundo aí em casa pedindo Agora só que é o seguinte Eu ainda não vi ninguém Mandar um story Para passar ali Gente Mande seu story E coloque aí O Instagram Da Paulinha Abelha Marlos Viana E Sergipe Web Para você poder passar aqui Ao vivo Viu? Vamos nessa? Bora lá Sem ensaiar Viu? Eu lembro Paulinha Encontrei no seu olhar As estrelas que me guiam o caminho Com você ao meu lado Não me sinto sozinho Quero te amar pra sempre E que você se talvez não por mim Não gosto de fazer promessas Mas se tem uma coisa Que eu posso sentir Te amo de verdade E para sempre vai ser assim Sei que errei Estou aqui para te pedir perdão Se te magoei Imaturidade De um jovem coração Que estranho é Querer um pouco de amor Pra não morrer de paixão Eu sinto tanto a sua falta Vem me dar um abraço Se eu não te vejo Não sei mais O que eu faço Um oi ou um tchau Talvez Passou um dia Mas parece um mês Meu Deus Se existem milagres Que aconteçam agora Já rezei mil textos A Nossa Senhora Tá ficando tarde Já estou vendo o clarão Da horária Paulinha Sei que errei Estou aqui Para te pedir perdão Se te magoei Imaturidade De um jovem coração Estranho é Querer um pouco de amor Pra não morrer de paixão Sei que errei Estou aqui Para te pedir perdão Se te magoei Imaturidade De um jovem coração Estranho é Querer um pouco de amor Pra não morrer De paixão Estranho é Querer um pouco de amor Pra não morrer De paixão Paulinha Belha Marlos Viana Sof Alberto Viana Maravilha 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 Demais Show de bola Essa música é do meu irmão Gente, tá? Demais, demais, demais Eu queria pedir aqui A banda Queria saber se vocês Tocam Essa música aqui Como eu queria Te encontrar Mais uma vez Pra te dizer As coisas Que eu não te falei Maurício Matar Falou comigo E ele é fã E ele é fã demais Da gente também Eu acho que é maior Deixa eu ver Pra te dizer Pra te dizer As coisas Que eu não te falei Nem sempre a gente Tem palavras Pra falar de coração E agora meu silêncio Me deixou na solidão Sem ter você Sem ter você Eu não consigo entender E faço coisas Que eu não mesmo sei porquê Eu te procuro Eu te invento Eu te transformo em ilusão Mas na verdade Nada paga essa paixão Diga que você Não me esqueceu Que ficou uma saudade Em cada instante Que viveu Não consigo arrancar Você de mim É desejo É paixão É você Dentro do coração Vai Te amo tanto E cada vez mais Vou te amar É impossível Outra pessoa Em seu lugar Você é sonho É realidade É quem veio Pra ficar Eu não posso Te perder Hoje eu sei Que a minha vida É só É só Você Olha isso, Matar! Focha, abraço, meu querido! Show de bola! Uh! Ai, Marlo! Pipoca? Chore, não! Busca bonita, né, cara? 45 anos Eu tô chorando Eu tô chorando Comendo pipoca Tô igual quem tá assistindo Aquele canal fechado Tá tristinho Comendo esse milho de pipoca Delicioso Do tio Luiz Eu amo Aqui só tem alegria Eu amo mais Daqui a pouco eu vou falar O pessoal da empresa Diz que marketing Como disse Marlos Marketing Você não tem não, viu, minha filha? Você veio antes do Orkut E das blogueiras De tudo, viu? Paulinha é coisa brava, não? Posso sentar aqui? Posso invadir aqui? Me mandaram sentar aqui Então eu vou sentar aqui agora Adoram Arrasou O que é que ele vai aprontar agora, Marlos? Vamos lá, Marlos Vamos fazer o seguinte Tô comendo Bom, vamos fazer o seguinte Eu quero botar outra música Com o Paulinha aí Não sei se a gente vai lembrar É... Outra música da dupla Paulinha e Abelie Marlos Que é Procurando o amor Será que a gente lembra? Vamos lá Paulinha, eu não ensaí Jura você Procurando o amor Procurando o amor Como é que é? Não, eu tô bem assim Ali, ó Lendo outra coisa O que é que eu tenho que falar? O Marlos O Marlos Tá todo mundo olhando a gente E eu acho que Todo mundo tá perguntando Por que é que você tá se sentindo mal Né? Você quer comentar sobre isso? Não, gente Eu tive um problema Acho que foi Dois dias atrás Que foi uma dor Na parte alta do abdômen Eu fiquei Eu achava que era fígado Alguma coisa assim Porque Eu como demais E essa pandemia aqui Eu tô comendo pizza Hambúrguer Não paro de comer E eu tive uma dor muito grande Eu fui no hospital Talvez Vai sair amanhã o exame Seja pedra na vesícula Quase eu não conseguir Talvez eu fiz Quase eu não conseguiria fazer Essa live, Paulinha Quase eu não conseguia fazer Quase Acho que se fosse ontem A live eu não teria feito Com dor, não era? Não, eu tô com dor aqui Mas eu tô Eu tô com dor Mas tô à base do Como é que é Andressa O nome do remédio É dipirona Composto, né? Dipirona Composto Buscopan Buscopan É isso aí, Paulinha Buscopan É Luciano ali falando com Andressa Buscopan Isso aqui é da Leicê do Senhor, né? Arrasou Bom demais Deixa eu ver minha franja Olha aí, já dá do Clevinho Ali já tá separado aqui Amor Clevinho tem corpo pra isso Agora eu não tenho condição de usar isso agora não Só depois da pandemia A Andressa usa biquíni Eu não posso usar, Clevinho É suga de praia Eu não posso usar Porque é uma vergonha Pra mim é uma vergonha horrível Ela com o corpo todo lá exuberante E eu de suga com essa barriga aqui Não dá Deixa acabar a pandemia Vamos lá Point Fashion Loja com várias marcas de moda casual pra você Point Fashion fica em Cansanção, Bahia Certo? Redes Arroba Point Fashion Abraço pro meu amigo Alain Alain, muito obrigado pelo carinho Quero mandar um abraço de novo Especial pra galera Da distribuidora Ideal Ideal Distribuidora E também da Via Mar Muito obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe Obrigado pelo apoio aqui nessa live Sem esquecer da Jaqueline Da distribuidora Riachão Viu gente? Que doou 15 cestas básicas Forte beijo Minha amiga Jaqueline E também toda a galera do Anima Anima Centro de Beleza Também a farmácia São Jorge Um beijo grande pra vocês A farmácia Edson também aqui presente Chegou junto a nossa live Já é a segunda vez que ele chega junto pra gente aqui Intercel, alô Riqueza, Anderson Paulinha, depois você vai lá na Intercel, viu? Ele mandou falar com você pra ir lá Pra você pegar o que você quiser Você e Clevinho, viu? Vou lá, vou lá Ele mandou falar isso Anderson Riqueza Tá certo Mande ela ir lá com ele Pegar o que ela quiser Obrigada, Anderson Obrigada, brigadão Viu? Intercel Um beijo grande Intercel Vamos nessa? Vamos lá, Binho Mais uma Quanto mais eu tento te esquecer Mais eu me lembro de você Queria tanto te encontrar agora Te olhar nos olhos e poder dizer Que não sei O motivo dessa sua decisão Sem você Não consigo mais sentir meu coração Vai! O tempo hoje passa bem mais devagar Pra onde foi o seu sorriso Te ver chegar E dizer o que eu mais preciso Amo você Nem o tempo foi capaz de destruir Esse amor E a galera pra ficar bonito Toma assim, ó E vejo sua imagem em qualquer lugar E às vezes me pego a te procurar Em uma mesa de bar Ou numa Mesmo sabendo que no fundo Você não está lá Se pudesse ouvir o meu coração E por acaso Qualquer verso dessa atenção Você queria entender Que era o melhor pra você E o melhor eu te garanto Que é ao meu lado E sem o tempo eu me sinto culpado Oh, 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 oh E dizer o que mais preciso, amo você E nem o tempo foi capaz de destruir esse amor Hoje eu vinha, só me resta admitir Que vejo sua imagem em qualquer lugar E às vezes me pego a te procurar Em uma mesa de bar ou numa esquina qualquer Mesmo sabendo que no fundo você não está lá Se pudesse ouvir o meu coração Ou por acaso qualquer verso dessa canção Sei que iria entender, quero o melhor pra você E o melhor, te garanto que é ao meu lado E sem motivo eu me sinto com falta Sem sabendo que tudo terminou Terminou Gente, a gente não canta essa música, Paulinha, tem quase dez anos Sete anos Sete anos que a gente não canta essa música Essa música também é do Alberto É do Alberto também, é Sete anos que a gente não canta essa música Músicas que todo mundo gosta, gente Muito fã gosta Muita gente pediu também isso aqui Muita gente pediu Show de bola, obrigado, Paulinha, mais uma vez Eu acho que o pessoal está gostando De ver a gente aqui Interagindo Todo mundo está gostando de ver a gente cantando Agora tem muita música, Marlos Que quando eu estou no show Todo mundo acha que é você que canta A música Paulinha A música Paulinha Eu digo, gente, não foi ele que fez, não Ele era casado comigo na época Então como era que ele ia fazer? Por que se casou? Essa história vai ser um fã que fez uma carta Um fã que fez uma carta O empresário da banda fez a melodia, não é isso? Fez a melodia Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Por quem casou? Se te vejo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por que casou? Agora soube que você já se casou? Agora soube que você já se casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que casou? Porque se casou Tra... Ai Marcos, essas músicas Paulinha, só me lembra isso aqui Vermelho Nesse sedução Mas enquanto isso Uma pessoa pediu aqui Navio e o mar A gente já fez essa música Já fez? A gente já fez Foi Já fez? Ai Foi Recebi um sinal Será que foi do Arém? Ai gente, então É o Edson Lima, né? Não é? Pode puxar a música aí Que eu vou lá no fundo Gente, comer mais Que eu achei pouco Eu achei pouco O Edson Lima tem uma história legal Com a Paulinha Não foi da Mobilette? Da Mototaxi Ele é muito engraçado Eu chamo ele até hoje Você chamou ele Mototaxi É o Edson Lima Edson Lima Ele pegou Ele Edson Lima é o ídolo Ele fez um vídeo pra gente Ele é um ídolo de todo mundo Todo mundo Não tem quem não goste Da voz desse cara Não tem quem não goste Do Edson Porque Edson é uma pessoa Impa, gente Quem não é fã Seja fã agora Porque o que eu vou contar aqui É a pura verdade Edson estava em água Aí a gente estava no hotel Em São Raimundo Nonato Terminou o show Eu olhei pra trás Calcinha preta estava de folga E Edson Lima veio no Mototaxi Eu olhei assim Eu disse Eu não acredito que Edson Lima Estava ali Pendurado na Mototaxi Em São Raimundo Nonato Pra ficar tomando cachaça com a gente Até de manhã Edson Você é maravilhoso Eu amo você Batista São fãs demais Viu São ídolos Nós somos fãs de vocês Verdade Eu não quero dizer que eles Que eles foram os primeiros A me inspirar Na verdade Quando eu vi o Edson Lima cantando Tem um vídeo dele aí, né Já lançou? Daqui a pouco, né Posso entrar agora? Não? Eu vou pra onde? Eu posso ir ali? Você pode ir pra onde você quiser, Paulinha A live é sua também Fica à vontade Posso ver Eu vou cantar uma música Enquanto isso eu fico ali só apreciando Eu vou conversar com minha colmeia Pode começar, pode chamar ali o Clevinho Se quiser comer o negócio ali Pronto, eu vou conversar com minha colmeia Vou interagir Mas depois a gente canta mais um pouquinho Vamos lá Agora comigo Daqui a pouco Paulinha Abelha volta Vamos nessa Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Imagoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho Só filé O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu Só pensava em você Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você quem quis assim E a galera de casa Que magoar Meu coração Não tenho culpa Desse amor acontecer E o que? Imagoar meu coração Só filé Só filé Um abraço pra minha amiga Francis Da Forno de Nápoles Muito obrigado pelo carinho Daqui a pouco tem pizza Marlos tá bebendo água Mas eu acho que eu vou cantar Paulinha tá atendendo os fãs E eu aqui, meus amores Então ele vai falar aqui Fala que eu vou comer pipoca Cuida LL Geradores Empresa de Arapiraca Lagoas com mais de 15 anos Trabalhando com eventos e obras Giliard Aquele abraço Meu amigo Giliard Quero mandar um abraço também A ótica Thaís Show de bola Muito obrigado A galera da ótica Thaís Tá Muito obrigado também A galera da Intercel Da Edson Farmácia Muito obrigado também Farmácia Edson Muito obrigado Vibonati João Paulo Obrigado pelo look Aqui da Vibonati Viu gente Show de bola Castro's Pizza Alô Alexandro Castro's Pizza Lá de Caruaru A melhor pizza De Caruaru Pernambuco Castro's Pizza Léo Sushman Já chegou O Sushi tá aqui Tá vindo Tá vindo Andressa Cadê o Sushi Chegou não Ah tá O Dudu foi buscar Papatudo Lanches Muito obrigado galera Da Papatudo Lanches também Viu Ei Olha o Daniel Traga aqui Dudu Traga aqui Dudu Puxa Puxa É ao vivo Isso para o mundo Viu Daniel Diao Daniel Arrasa Dibox Cadê a câmera Tem câmera aqui para filmar Daniel Olha aqui Olha a cara dele Olha a cara de safada Tá vendo a live Daniel Show de bola Microfone Daniel Peça uma música aí Para eu cantar a sua A sua que você gravou Agora não peça a música É muito alto não Ô Daniel Eu vou cantar a música Eu vou cantar a música Filma aqui Filma aqui Filma ele aqui Eu vou cantar a música Que você gravou Que eu sou apaixonado Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Vou dedicar a você A minha amiga Roberta Viu A sua filha Rebeca Também Os dois cachorrinhos agora Como é que é o nome É Nick não Mina A Nina E qual é o outro Nick É o Nick Olha aí o Nick O Nick é fujão O Nick fugiu um dia desse Gente Marlos vai cantar a música Aqui Para Daniel Para toda essa galera Mas eu quero saudar também Ao público de Lagarto Ao meu amigo Baia O assessor do nosso amigo Fábio Reis Está aqui conectado Então vai ter música agora Então puxe Porque tem muita coisa Viu Dudu produção Joinho para você Joinho Para minha irmã e Roberta Como é que é? Vem tá tocando Vem tá de que? Vem tocando Segura aqui Dudu Daniel obrigado Quero mandar um abraço Mais especial também Para o meu amigo Bel Oliver Alô Bel Oliver Gente boa demais Meu conterrâneo A gente se conhece Desde quando eu era criancinha Eu e Bel Oliver Comendo bolo lá na casa dele Bel Te amo viu meu irmão Deus te abençoe Você e sua família Sua filha linda também Que Deus abençoe cada vez mais Silvânia Te amo Silvânia Morrendo de vontade De comer aquele camarão Que você sabe fazer Que só você sabe fazer Hey Dog Pet Shop Maceió Nosso gatinho Tava doente o dia desse O gatinho O meio da Andressa Que os caras fizeram lá Tratamento de primeira Não foi amor? Show de bola viu Vamos lá Obrigado Eric Vamos embora Vamos lá Não amou para a mina Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Por mim Oh Oh Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já conquistou Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Vanda som da ótica, Thaís, sai de Itabaiana Pois as armas que encontras Pra fazer seus encantos Dama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já conquistou Me fere, me fere, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Ai, 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 ai Marlos Tá babado, viu? Olha, Daniel Dial Tá mais ligado que tudo Tá mandando mensagem Meu amor Ele tá pleno, viu? Daniel, Rebeca Roberta da Graça Que foi Miss Segipe 2008, 2000, né? E também foi a garota do pagode Fiquei sabendo que Dudu Produção me contou Porque eu sabia da revista Porque eu era assistente de balada teen Eu vou devolver a minha almofada aqui Mas estou em outro recadinho aqui Ai, adoro sedução Gente, é assim mesmo Olha, este cara É um dinossauro Do forró Pense em uma banda que amo É gatinha manhosa É Edson Lima Edson Lima, cadê você? Paulinha? Ah, pulsa aqui Aqui, aqui Agora, cuida Cadê o áudio? Fala, meu amigo Marlos Viana Edson Lima passando aqui Para deixar um abração Doce Messias Para você E para a Paulinha Que está aí nessa live Maravilhosa contigo Cara, estou morrendo de saudade de você Eu espero que depois dessa pandemia A gente se encontre Para tomar uma maravilhosa Porque Sempre que a gente se encontra É uma satisfação muito grande para mim Tenho muito carinho com você Você tem uma história marcante No forró romântico Na história do forró E agora eu estou aqui Passando Porque estou assistindo a live E eu quero pedir uma música Do Edson Lima E nesse repertório Que você e a Paulinha Estão fazendo aí Isso é imortal Meu amor Cante para mim Sei que vocês dois vão arrebentar E parabéns Estou muito feliz aí Em poder estar assistindo Uma live de um cara Que para mim tem uma história Muito marcante Na nossa história do forró romântico Estamos juntos sempre Paulinha Marlos Beijo Estou curtindo aqui Me perdoe Júnior Edson Lima Meu Deus do céu Como não amar Edson Lima Edson Lima É um ídolo de todo mundo Eu contei até uma história aqui De Edson Lima Edson Lima É um ser humano ímpar Você sabe que A gente ama você Você é inspiração Para todo mundo Sem palavras, sabia? Porque ele tem um coração gigante Esse cara é muito humano Muito humano Edson Lima passou uma fase Muito difícil E eu fiquei com muito medo Que você fosse embora Só que lá no fundo Eu sentia Sabe? Eu sentia que Não era a hora De Edson Lima Partir E graças a Deus Você está aqui com a gente Deus seja louvado Você é maravilhoso Nós te amamos Não é isso Marlos? Com certeza Vamos fazer a música que ele pediu A gente já fez mais um pedacinho Já fez mais um pedido dele É uma ordem É uma ordem Por amor A gente deixa o coração Se arriscar Se arriscar Da minha vida Nos meus sonhos Só queria Só queria te enxergar Será? Será que a culpada foi eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar? Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito? O nome dela é Paulinha Abelha Ninguém segura ela, viu Marlos? Olha, eu quero mandar um beijo aqui Para Edna Moura Itabaiana Que é fã dessa Paulinha Porque na época de festa de caminhoneiro Eu criança ia com a Edna Edna, deixa eu ficar na frente do palco Ah, eu adorava Edna, um beijo grande para Edna Você é louco para colocar o buá dela É o que? Marlos, olha Marlos, eu estou apaixonado Por esses produtos da Lê Sedução Arrasou com essas tangas, né Paulinha? É tanga ou é sunga? É sunga É sunga, né? Porque é tanto nome que a gente... É sunga, é tanga, é ragatanga Mas o produto é perfeito Lê Sedução Lê Sedução também tem que ter para ser o boy, viu Paulinha? 21 anos, viu? 21 anos em Salvador 21 anos de história em Salvador Já tem uma fé na veia, né? Então, o que é que temos agora, Marlos? Agora é música, meu irmão Ai que tudo Solta a música Porque está bombando a live Solta, Marlos Vai ser na novela? Vamos fazer cena de novela com Paulinha? Paulinha Paulinha, começa você Vocês que dizem Começa por ela Começa por ela Para todos os nossos fãs, né? Espera aí, viu, Binho? Só um instantinho Vamos mandar um beijo para toda a Colmeia Para todos os fãs Ó, Lucas e Carlinhos estão assistindo a nossa live Ah, sou fã de dois Viu? Mandou um beijão para a gente Já faz três vezes pendente Mas não consegui encontrar ele lá Eles são maravilhosos Galera da Vila Um beijo grande para vocês Amo vocês Toda a turma do Carlinhos Maia Deus abençoe Davi Davi Matheus Rico também está Ney Lima Léo Marques É muita gente boa, viu? Pode falar Todo mundo Todo mundo Todos os blogueiros Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês Deus abençoe sempre E joinha, pneus e rodas Um beijo grande para vocês Bora? Vamos nessa O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como uma estação É tempestade, é chuva de verão Calor e frio é lá no meu coração Interpretação, hein, Paulinha? Show de bola, não chegue? Eu amo Michelle Menezes A live dela vai ser domingo Michelle, um beijo, Michelle Beijão, vinho Vietbó O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como estação É tempestade, chuva de verão Calor e frio é lá no meu coração E essa saudade de indominar Eu tô perdida sem você aqui Passe a borracha no que já pensou Agora é hora de viver Quero sentir seu corpo quente todo em mim Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Ainda vai limpar Fred Por isso que eu digo que essa saudade faz assim Essa saudade um dia ainda me mata Eu tô perdida sem você Aqui Passe a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir seu corpo quente todo em mim Mãe, a carro, o André, a Caio, amo vocês Assim não dá Vou mudar o meu mundo Encontrar outro mundo Que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Ainda vai ficar O nosso amor é cena de novembro Show de bola, show de bola Beijão pra minha sogra Cecília Pra toda a galera de Arauá Família do meu marido, Clever Um beijo grande pra vocês Deixa eu mandar um abraço também Pro meu sogro Minha sogra também Um beijo pra vocês Tá frio aí no Rio de Janeiro Tá quente Beijo, Cirla Seu Antônio Seu Antônio, aquele abraço Minha cunhada Vanessa também Tamo junto Show de bola E agora Paula Abelha Rapaz, vocês que dizem aí A hora que eu for Paulinha, você não quer cantar uma música Você sozinha não? Tipo Baby Doll Qualquer uma música aí Vocês acham o que? Vocês sabem Vamos fazer essa aqui Aquela que a gente ensaiou Quando eu cheguei aqui Que a gente passou ela Vamos lá Sem ensaiar Sem ensaiar É bom demais Eu só penso em você Sou louco pra te ver Beijar a sua boca Vem tirar a minha roupa Me deixa nua Sou toda sua Desliza suas mãos Em meu corpo Me ensina E me seduz Já a galera canta em casa Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama E aí, Sampona? E aí, Sampona? Vai! Eu só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ver E fazer o que? Beijar a sua boca Me deixa louca Eu só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ver Sou louco pra te ver Tirar a sua roupa Vem tirar a minha roupa Me deixa nua Sou toda sua Desliza as suas mãos Em meu corpo Me ensina Me excita E me seduz Me seduz, vai Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar Delirar, delirar, delirar Perde a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar, delirar, delirar Perde a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Mil shows Do amigo Laércio Imagem do som Meu amigo Luiz Lá em São Paulo Lindyomar Um beijão Vim pra você Viu? Boa noite Lindyomar Lindyomar é seu fã Eu amo Lindyomar Ali é seu fã Meu Deus do céu Quero mandar um abraço especial A galera do Viemar É uma fábrica De componentes De direção e suspensão Em Porto Alegre Muito obrigado A toda a galera aí Do Viemar Tá certo? Vocês são espetaculares E parabéns Pelo produto Pelo serviço de vocês A galera também Da Ideal Distribuidora Beijo Muito obrigado Vocês por tudo Viu? Show de bola A galera da Compare Distribuidora E o vinho Nosso melhor vinho Aqui já Ô Marlos Eu adoro invadir Aqui seu momento Mas Paulinha me disse Uma coisa aqui Em puro obsequio Vou deixar o rapaz Cantar aí Essa bota é couro de quê? De homem Ô É bota de homem De vaquejada Que eu ganhei de lagarto Zezé Rocha Geraldo Magelo Um beijo Olha Paulinha disse Que vai aqui Na mesa Invadir nos bastidores Comer os produtos Já tá lá no fundo Entendeu Que ela não é obrigada E quem continua Ele tem que estar Com a energia Muito boa Já sabe Vai pegar o feijão Tem o Luiz Que tem o fradinho Tem o preto Pra fazer Um close Vai lavar o cabelo dele Com produtos Mais incríveis Eu me Gente olha A gente tá se abraçando aqui Porque a gente já fez o teste Do Covid Tá gente? Já Pelo amor de Deus Depois não fique falando aí A gente fez Nós dois a gente fez E até porque Você viu Até eu comi no pipoca Eu comi pipoca Com álcool em gel Você viu Bota a pipoca na minha mão Deixa eu colocar aqui Obrigado Esse é o certo gente Que eu falei aqui no kit Da nossa amiga Roberta da Graça A esposa De Daniel de Al Que também recebeu o kit De produtos Né Gardênia? Da Vult Adoro Então gente Esse é o álcool em gel O outro ali É aquele normal Que você passa Pra você colocar no bolso Na bolsa Porque esse é muito grande Mas tem que se proteger Né Marlos? Claro, óbvio Quase que eu derrubo o brasteiro Então vamos cantar meu filho Vamos que eu vou comer Obrigado Vamos mandar um abraço especial Pra o Wanderson Da Ótica Thaís Aí de Itabaiana Ótica Thaís Aí de Itabaiana Vai inaugurar agora Né? Esse mês Sucesso pra você Meu amigo Anderson Riqueza Intercel Rapaz A Intercel tá tomando conta De todas as lives De Sergipe Né Bion? A Intercel tá em todas Né? Show da bola Obrigado aí Intercel Forno de Nápoles Minha querida Francis A melhor pizza Do estado de Sergipe É a Forno de Nápoles Não tem igual Sergipe Web Vai doar Cestas Básicas Trinta cestas básicas Que maravilha Muito obrigado Viu? Galera aí da Sergipe Web Tá tomando conta também Transmissão perfeita Muito obrigado Vocês são maravilhosos Meu amigo Ratinho Também aquele abraço Vamos nessa Vamos cantar Vamos lá Vai Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te escusei Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Todo bom Meu Deus Se eu mantei Amo 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 Amor 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 Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo Você Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Deixa eu fazer raiva aos músicos aí Deixa eu fazer raiva aos músicos com essa pizza aí Entra aqui, mamãe Entra aqui, mamãe Olha a raiva Por que não me telefona Camarão? Até são os músicos Essa é a de Andressa Torce Camarão com o Cartu Peri Pra sumir Boa Essa aqui vou guardar pra depois da lá Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor, daquele amor que já foi teu Liga pra mim Apenas uma vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Um abraço pra toda a galera da mil e dez A galera que é responsável pelo amor que já foi teu Nossa divulgação Nosso marketing Mil e dez Ideias Muito obrigado Alpinho, vamos fazer uma música nossa Vamos fazer uma música de trabalho nossa, bora Nossa música, né, né, Léz? Fazer uma música nossa de trabalho, né? Encosta Multimarcas Encosta trabalha com várias marcas HD, Lupo e outras Fica em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro Do meu amigo Elimar Costas Confira o Instagram Arroba Encosta Multimarcas Tá certo? Show de bola Obrigado pelo carinho Ideal, distribuidora Lúcia, Gilson Beijo pra vocês, tá? Place Alcool Gel Toquem para sua empresa ficar segura O toque que vem Alto-falante Entrada de pendrive Cartão de memória Conheça mais pelo Play Center Entretenimentos Meu amigo Lucas Muito obrigado pelo carinho, viu? Show de bola Brigadu Prêmio Empreendimentos Empresa que trabalha com financiamento Habitacional em toda Sergipe Conheça mais a Prêmio Empreendimentos Essa aqui é o Dubinho Essa aqui é o Dubinho Colocou aquela sua Dubinho Aquela sua propaganda Obrigado galera da Prêmios Empreendimentos Tá bom? Muito obrigado pelo carinho Valeu mesmo Show de bola Iago Aquele abraço Nosso amigo Billy Vieira Tamo junto Vamos fazer uma música nossa Essa música é nossa É do Dubinho É a sua, né amigo? Tô pegando a letra ainda Vamos ver o que vai sair, né? É, mas não deu já Já foi Agora vai Vamos lá Vamos ver se sai Meu celular tá aí Lissabontado Vamos nessa Fibonacci Vestindo Marlosiana Eu já não sei Há quanto tempo Não saio Não fujo Direito Nada dá prazer Aonde foi Os nossos sonhos Ficaram Perdidos No rumo Sem mundo E sem você Mas se você Prometo te amar Fazer feliz Chega de sofrer Seus abraços Carinho safado Tudo com você O que importa Se é aqui e ali Sem ter seu coração Daria a volta no cometa Roupava estrelas Só pra ter você pra mim O que importa Se é aí Aqui e ali Ou não Sem ter seu coração Daria a volta no cometa Roupava estrelas Só pra ter você pra mim Agora chegou a letra Música nova Música nova Essa é do meu amigo Pio Silva Nosso maestro Eu já não sei a quanto tempo Não saio Não durmo Direito Nada dá prazer Aonde estão os nossos sonhos Os planos Ficaram Perdidos Sem rumo Sem rumo Sem você Mas se você Deixar Prometo te amar Te fazer feliz Chega de sofrer Te envolver em meus abraços Carinhos Carinhos safados Tudo com você O que importa Se é aí Aqui e ali Ou não Sem ter seu coração Daria a volta no planeta Roupava estrelas Só pra ter você pra mim O que importa Se é aí Aqui e ali Ou não Sem ter seu coração Daria a volta no planeta Roupava estrelas Só pra ter você pra mim O que importa Se é aí Aqui e ali Ou não Sem ter seu coração Daria a volta no planeta Roupava estrelas Só pra ter você pra mim O que importa Se é aí Aqui e ali Ou não Sem ter seu coração Daria a volta no planeta Roupava estrelas Só pra ter você pra mim Pega o meu cabeleireiro aí Quero mandar um abraço pro meu cabeleireiro Saulo Mas também Hoje quem cuidou dos meus cabelos Tá aqui presente Muito obrigado meu irmão Adriano Show de bola Aí É Adriano né Adriano né Adriano muito obrigado Adriano Adriano eu conheci Na lanchonete A gente comendo hambúrguer Ele apareceu lá Olha eu vi sua live Obrigado meu irmão Show de bola Adriano estúdio de beleza Adriano estúdio de beleza Marlos Marlos quer tomar água Enquanto eu vou dar os alôs Aos nossos parceiros Nossos anunciantes E amigos Quero aqui gente Agradecer em nome Toda a produção E todo mundo Que está aqui presente Pessoas que Deveriam estar dormindo Mas não estão dormindo Estamos aqui Levando alegria Pra todos vocês Que estão em casa Na fazenda Na chácara Então quero agradecer Aqui olha Ao Alto Giro Embalagens Prêmio Empreendimentos Blue Hill Distribuidora Tio Luiz Adoro Compare Distribuidora Isso mesmo Compare Distribuidora Magriplan LL Geradores Estou olhando pra câmera Certa Tá tudo ok né Mil ideias É ele lá Écio Mil ideias Mil shows Eu só lembro ele agora Mil ideias É a grande empresa Que faz o nosso trabalho De divulgação Point Fashion Artjet Vios e Suco Delgrano Todo Bom Lê Sedução Elmi Vultimaquiagens Play Entretenimento Sergipe Web Point Fashion Intercell Falei aqui Duas vezes Mas eu amo É uma marca Sensacional né Marlos Riqueza Tudo Produções Tem mais aqui Gente Marlos só toma água Eu disse ele Marlos tome um espumante Um monte de Pascual Ele disse não Ele é uma pessoa plena Papa tudo lanches Leão Sushi Ai que tudo Sushi chegou Cadê o sushi É Leo Tem aqui Leão Cadê o Leo Sushi Leo Sushi Marlos quer sushi É fino Traga um pedacinho pra cá Pra eu ver logo Pizzaria Forno de Nápoles Eu amo Traga sushi Paulinha Como não amar Paulinha tá retocando A maquiagem Alívio Tem sushi Pode esse Estamos ao vivo Na FM Como é o nome Tem aqui Rádios Que estão transmitindo Cadê Cadê Toda ilha É isso mesmo Mais FM Mais FM Mais FM é no Maranhão né São Luís do Maranhão né Tá transmitindo ao vivo Tem muita coisa lá Aqui ó Lindomar Cerqueira Um beijo pra Lindomar Cerqueira Flávio Produções É Xibé de São Luís É isso mesmo Ó Jotinha de Irecê Bahia Um beijo Jotinha Visconde da Focus de Altamira É isso mesmo Marlos Altamira meu irmão Aroeira Produções Saminho de Minas Elto de Montes Claros Amo os Montes Claros Charles Pernambuco Cacá de Irabá É Irabá mesmo Eu irei ser Bahia Irará 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 Mário Paim Isomar do Limão com Mel Ai Limão com Mel Mário Paim Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Mário Paim viu cara Muito obrigado Mário Paim faz Mário Paim faz parte da minha carreira musical Muito obrigado Estação do Arrocha Danilo Marcos MP3 Heraldo de Fortaleza Barão Produções de Paraíba Heraldo Barão Pô show de bola Esses caras ajudam demais Né Laércio Estão junto com a gente desde o começo da carreira Cristiano do Gimba Jardim É Gimba Jardim Show de bola Gimba Jardim Adoro A gente gosta mais de tocar lá É muito massa Alex da TV Record Tem mais Alex Te amo Alex Muito obrigado por tudo Um beijo A mais FM Amo a mais FM São Luís Do Maranhão Amo que tudo É Macaúbas FM Macaúbas FM Também está aqui Também está transmitindo ao vivo Adoro Adoro Gente FM Macaúbas Muito obrigado Marlos está dando um close certo aqui Então gente Olha Eu quero parabenizar Júnior do Charque Alvorada Vai doar 30 cestas básicas Júnior querido Um beijo Júnior do Charque Alvorada Vai doar 30 cestas básicas Isso mesmo Cuida 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 Quero o que mais Ah Já Vinícius Um beijo para Vinícius E Dini Dini que estão ligados Estão tirando foto agora Para dizer que estão assistindo Obrigado Edna Moura Itabaiana Não posso deixar de mandar o hello Ó Vânia Silva De Itabaiana Ivana Incleia Vânia Silva É aquela gente Que é famosa em Itabaiana Na região Que toca aquela música Ô ciganinha Vamos viver viajando Quero mandar um beijo também Para Luciano Bispo O nosso amigo Maravilhoso Então ó Um beijo para vocês E finalizo com um beijo dela Que é amiga de vocês Aqui Ana Alves A nossa querida Que foi secretária Aninha Alves Um Doutora Daciane E o esposo Marcos Clínica Lótus Clínica Lótus É a clínica dos artistas Ai eu amo Como não amar Cuida Então gente Eu fico por aqui Porque eu já falei demais Estão dizendo que estou aparecendo Mas não Gente é um close Eu sou um pretinho Gostosinho Como disse Paulinha E o loiro gostosinho É esse menino Mas ele tem Andresa Está ali Andresa Está parecendo o seu colar Gostou Bem blogueira Tássia Naves Adoro Daniel Dial Um beijo Eu te amo Tchau Brasil Olha quero mandar um abraço Muito especial Para a galera Da farmácia Edson E a galera também Da Intercel Anderson Muito obrigado pelo carinho A galera da LL Geradores Empresa de Arapiraca Alagoas Com mais de 15 anos Trabalhando com eventos e obras Giliard meu amigo Aquele abraço Viu O nome de cantor Giliard Beleza A L Vídeo Produções Os melhores vídeos Para a sua live A galera que colhe Áudio Vídeo Essa galera aqui A L Vídeo Produções Muito obrigado Vocês são maravilhosos Produzindo a nossa live Inclusive eles estão aqui Produzindo a nossa live Muito obrigado Céu Mil ideias Aquele abraço Show de bola Ideal Distribuidora Muito obrigado Galera da Ideal Muito obrigado Via Mar também Muito obrigado Galera da Via Mar Tamo junto Papacanches Vamos nessa Vamos de música Mil Vamos fazer É, bora Bora, bora Bora A galera tá pedindo aqui Vamos fazer o que a galera tá pedindo É de iluminação Tamo junto Andadinho Cláudio Iluminação Cláudio Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração O seu lugar Agora eu tô propaganda Qual a minha beira Ah, ah, ah E pena O meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais E a galera pra cantar Pra ficar bonito Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Sucesso Salve, salve Paulinha, e agora? Agora tá se maquiando aí, Paulinha? A Paulinha tá retocando a maquiagem ali Quero mandar um abraço muito especial Filma aqui, filma aqui André Um abraço muito especial Pra galera da Ideal Distribuidora, certo? E a galera também da Viemar É uma fábrica de componentes De direção e suspensão Em Porto Alegre Viemar, muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe vocês cada vez mais, viu? Vocês são maravilhosos Show de bola E aí, Leste? Certo Tá bom Vamos esperar a Paulinha terminar ali Ela tá retocando a maquiagem É o sushi? Traz sushi aqui, Dudu Dudu Bota aqui no cantinho, rapaz Sushi, vem Tá bom Tá legal Tá vermelho Agora a boca fica vermelha Ô Paulinha Eu posso pedir pra tu cantar uma música do Chiclete com banana, cara? Ligou? Tá ligado aí o microfone dela? Oi Agora Será que eu enxerguei? Vou colocar o batom direito Ô Binho, toca uma música do Chiclete aí Que batom maravilhoso Gente A Vult Uma das marcas mais desejadas por todas as mulheres, viu? Vult A galera da Tio Luiz Né? Olha só Aqui Na live de Marlos Viana Eu tô aqui, ó Empolgadíssima Que batom lindo Vult Eu queria que ela cantasse voa, voa, cara Você sabe essa, né, Paulinha do Chiclete? A Paulinha é fã do Chiclete com banana Ela canta Ela canta Ela canta Adora cantar voa o Chiclete Vá Essa aí eu não sei Eu não sei a letra Canta da Ivete, Paulinha Vamos à Ivete? É, canta o axé, Paulinha Canta o axé O meu amor Bora Aê Agora Cadê o ponto? Simbora Tá com o ponto? Vamos fazer barulho agora Vianor É uma fábrica de componentes de direção E suspensão e suspensão em Porto Alegre Meu amor Meu amor Olha só Hoje o sol Não apareceu É o fim da aventura É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiriam Fugirão Fugiremos nós dois Fugiremos nós dois Arca de Noé Mas olha bem meu amor É o final do odisseia terrestre Quem tá aí Quem tá em casa Quem tá aí em casa Afasta os móveis Sai do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última escondagem Eva Além do infinito eu vou Eu vou voar Sozinho com você E voando 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 bem alto Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me pobre Com teu corpo E me dá A força Pra Pra viver L.A. Vídeos Meu amor Olha só Hoje o sol Ele não apareceu Pois é o fim Da aventura Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos Nós dois Arca de Noé Cadê o cameraman? Cadê o cameraman? Deixa eu filmar aqui Essa estrutura maravilhosa É o final do odisseia Do odisseia terrestre Olha aqui a galera Olha aqui a intercel Olha só o que fizeram aqui Tio Luiz Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou Eu vou voar Sozinho Sozinho com você Que barra carlinda E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá Me dê a força A força Pra Tio Luiz Tá aqui E pelo espaço De um instante Afinal não há nada mais E aí Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que maravilha Paulinha Belha Tá aqui na live De Marlos Viana Assista aí com força Minha pequena O nosso amor A força Pra viver Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eva O nosso amor O nosso amor Arrasou 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 A vida A vida A vida do Manu Santana Também E que a perda Que você teve Se transforme em força Pra que vocês Possam continuar Pode ter certeza Que nossa mãe Janete Tá perto de vocês Tenha certeza absoluta disso Viu GG Produções Amo você e toda a sua família Beijo Show de bola E agora Laércio Agora eu vou dar uma rodada Vamos aqui Eu Quando eu disse Quando o Laércio falou comigo Mas vamos fazer uma live Eu disse Laércio Fazer live Dá mais trabalho que show Tô mentindo É muito mais difícil Muito mais complicado Fazer uma live Do que fazer show Mas aí ele falou Não, mas nós temos Os patrocinadores Os apoiadores Dessa live Então aí eu fiquei Mais tranquilo Porque não é só o trabalho É a questão financeira também Que a gente gasta muito Pra fazer uma live Quero agradecer Toda a galera aí Da Delgrano Muito obrigado Recebi os vinhos em casa Paulinha também recebeu Os vinhos da Delgrano Que eu vi Rapaz, já tomei Eu fiquei com ressaca Aliás, fiquei bêbada Lá em casa Mas não tive ressaca não Viu? Clevinho me pegou Bem assim Na sala E eu chorando Olhando o celular Lembrando de painho E Clevinho me disse Vamos dormir Rapaz, eu me acesse Um abraço pro abelhão Um abraço abelhão Show de bola Eu venho assim Lembrando de Clevinho Olha a sua situação O abelhão é mesmo Eu sentada na sala É o filho da Paulina Galera, olha Galera do tio Luiz Muito obrigado Por essa estrutura Galera da Magriplan Tchau, olha a minha filha de caramba Artjet Farmácia Edson Show de bola E também tem a nossa pipoca Aqui, olha Do tio Luiz Que já tá preparando Aqui, quentinha Quando a gente terminar a live Vai todo mundo comer Pipoquinha maravilhosa Da tio Luiz Certo? Muito obrigado também Toda a galera da tio Luiz Olha a estrutura disso O gatinho não O gatinho é do sítio Show de bola Produto de limpeza Paulinha Oi O que você quiser levar aqui Quando acabar a live Pode levar, viu? Rapaz, eu já vou levar Lê Sedução Eu queria até abrir aqui agora Tem, né? Queria abrir aqui agora Eu posso abrir aqui Pra mostrar, né? Cadê o meu? Só essa caixinha aqui Quero mostrar Essa caixinha aqui Que é minha, né Dudu? Abra aqui Dudu, por favor Dudu Produções Meu amigo Dudu Produções Abra aqui Só pra mostrar a qualidade Olha a Cílio Biquíni, ó gente Lê Sedução 21 anos no mercado Lá de Salvador Ó Como não amar Como não amar Lê Sedução Clevinho me aguarde Lê Sedução Ô Marlos Você falou Dudu Um é Dudu Produção E um é Dudu Jogação É, arrasou Eu disse pra Dudu Quando eu cheguei aqui Essa caixa preta aqui é minha Não quero nem saber Depois Não Olha Diogo Abelha Um beijo pro Diogo Abelha Não Eis Ô Marlos Eu ganhei de sorteio Marlos Sua esposa Eu vi uma coisa tão linda agora Sua esposa tava fazendo Eu vi uma cena Sabe que eu lembrei de Anitta e Luísa Mel Que cuidam dos animais Ela tava aqui alimentando um gatinho O que você falou do gato Eu lembrei Mas a Andressa adora animais Ai que fofo Então gente Não vamos maltratar os animais Você vê, ela gosta de mim, né velho Você apaixonou por mim Gatíssimo, né meu bem Compare A Compare A Compare, cara A Compare já faz parte da história Do Marlos Viana A Compare Foi a primeira empresa Que chegou junto Na nossa primeira live Muito obrigado A Compare Distribuidora Vocês são incríveis Vocês doaram Toneladas de alimento Vocês são top de linha Chegam junto na live Flávio Te amo, cara Que Deus abençoe cada vez mais Sua vida, viu Intercel Te amo, riqueza Beijo pra você Pra sua família Juliana também Um beijo Vamos nessa Fala O vídeo dos fãs Aí Paulinha Agora tem vídeo dos fãs, né Vamos pra cá Que a live é sua Sergipe Web Deixa eu dar um pedaço Desse sushi aqui Pobinho Enquanto isso, Marlos Eu queria pedir pra Clevinho Ir ali pegar meu cajado Amor Pega ali meu cajado Por favor É meu boar É o cajado É o cajado Engraçado é o nome cajado Eu tô aqui curtindo Os melhores do mundo Sem palavras Pra falar de vocês dois Paulinha, Belen Marlos Viana Amo vocês demais Eu sou o Diego Valente Estou aqui ligado Na live De Marlos Viana E Paulinha Abelha O reencontro Tá top demais, hein amor Tá ótimo Maravilhoso Paulinha, beijo Beijo pra vocês Tá top Música Ligadinhos Se eu te Se eu te magoei Fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Marlos e Paulinha Canta pra mim Te acho tão linda Beijo Adoro Tá vindo Tá vindo Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entregar aqui a você Aqui Clevinho Aqui Clevinho Vem amor Vem Você é o pai de todas as sinais Você é o pai delas Valeu Clevinho Obrigado Ele é o pai delas Esse cara é gente fina demais Gente fina demais Cecília tá nos assistindo Te adora também Minha sogra Show de bola Sabe por que eu falo Clevinho foi o seguinte Eu fui morar Eu tinha um cachorro Que era meio da Paulinha Que era o Marley E aí quando eu fui morar Num apartamento muito pequeno Não podia tomar conta do Marley Não era Paulinha Eu disse Paulinha Tem como você ficar com o Marley Porque eu tenho que ir Pra um lugar mais apertado E lá não pode Ele não pode ficar E aí o Clevinho Foi lá Pegou o cachorro Junto com o irmão dele E a mãe dele Cuidaram do nosso cachorro Do meu cachorro Do dela também E esse kit Se tornou dele também Até os últimos momentos Do Marley Quero agradecer muito A sua mãe Porque quando eu ia ver O Marley lá Ela é extremamente simpática Comigo Sempre educada Que Deus abençoe Você Eu tô falando de coração Não é demagogia não Eu sou uma pessoa Que quando eu não gosto De uma pessoa Eu não falo a ela Que eu não gosto Mas eu também não elogio Não costumo elogiar Que Deus te abençoe Cada vez mais E Paulinha tem muita sorte De uma pessoa como você Na vida dela Do fundo do coração Eu tô falando isso A gente pode falar isso Porque a gente tem condições De falar isso Eu tenho condições De falar isso Porque hoje eu sei Que a Paulinha O amor Que a gente teve um dia Se transformou em amizade Difícil algumas pessoas Entenderem isso Mas as pessoas Quando são evoluídas As pessoas conseguem Viver assim Eu graças a Deus Eu consegui evoluir Pra esse patamar Que Deus te abençoe Meu irmão Muito, muito, muito E parabéns Pelo seu Instagram Show de bola Amém Amém 100 mil 100 mil Deu na cara E ele dança muito Esse cara é show de bola Dança pra caramba Inclusive eu queria anunciar Aqui a minha live Que eu vou fazer com ele Com o Júnior E Júnior só cintura Domingo É o comentário A segunda live Como é que vai ser essa live A segunda live Eu quero a sua participação Pra você gravar um vídeo Só não sei dançar Porque como ele Eu não vou dançar Como é que é a live Fala aí Fala aí A gente vai dançar O Júnior Ele convidou a Paulinha Pra cantar A gente vai estar dançando Montando algumas coreografias No dia 26 Dia 28 Dia 28 A gente vai estar Fazendo as coreografias No aplicativo Zoom Ao vivo Ah que legal Sem pessoas Sem fã Vai ser no canal da Paulinha No canal de tudo Vai ser no canal da Paulinha Depois vai passar Pro canal do Júnior e sua cintura Ô Marlos O que você achou disso E eu não vou não É Sua filha mais nova Que ficava na frente dos palcos Você é maravilhosa É minha É minha É minha Calcinha preta E o que? Se joga a bola no Vitar É a música das gays Viu? Eu amo Já que estamos em Júnior Júnior é o mês L-T-B-T-Q Mais E agora tem mais um número É mais E não sei o que Arrasa 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 Não quero saber Feliz de vocês Que tem uma chinalza do lado Andressa Parabéns Você tá Na colmeia Mas não vou roubar O lugar do cabeleiro não Cadê ele? Olha Eu só sei pegar No microfone Eu amo Quero muito agradecer A minha esposa Andressa Porque é uma pessoa Que me apoia muito Eu acho que tem muitas mulheres Que se estivesse no lugar dela Não iriam aceitar isso É porque ela sabe Ela é uma pessoa muito boa Ela sabe que não existe nada É por isso que eu estou casado com você Isso é tudo bobagem Isso é tudo bobagem A Paulinha A Paulinha disse assim Marlos Vamos fazer uma live e tal Cara Ela já tinha falado antes Você tem uma ideia Ela disse Marlos Por que você não faz uma live com Paulinha? Ela tinha falado isso antes De quando você falou Pra fazer aquele bate-papo Lá no Instagram No Instagram E na hora que Laércio ligou Que disse E aí Paula Ô Paula Que ele fala assim Ô Paula Vem aqui Me diga uma coisa Tem a possibilidade De você participar Na live pro Marlos Por você eu sabia Que você participaria Pelo Clevinho Mas o meu problema Era que se Sérgio Andrade Nosso querido Grande empresário O apelido de Sérgio Hoje é pai Sérgio é maravilhoso Então ele disse Vá É pra ajudar as pessoas Vá lá Vai abrir aqui No meio Pode abrir É pra interagir Vá lá Olha Vai virar Fica ali atrás Gente Ele tava com dor Esse não molha não Esse não faz o truque não Gente Esse é muito chique Refinado Há um ano Eu estou com parceria Com o Mundo Pascoal Tio Luiz E toda a equipe Osvaldo Ele é muito chique E ele foi premiado Número 1 O espumante Do Brasil Eu tenho esse em casa Você sabe que eu O Anderson Nunes Carlinhos Maia Adora o poder Nós lutamos E estamos aqui Pra contar a história Então vá Vá conversando aí Que eu vou abrir Não vou molhar vocês não Porque o cabelo Levinho Eu me Você é o cara Meu irmão Deus te abençoe Cada vez mais Vamos nessa Amém Agora Paulinha Abelho Seu cajado É agora O cajado Vamos Eita Agora Agora as bíblias Cadê a schnauzer As bíblias vão enlouquecer Agora meu amigo Vamos nessa Olha A ordem é Fique em casa Mas saia do armário Só você Sabe me fazer morrer Só você faz tudo Que eu quiser Só você Entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem amor Pra mim Eu estou aqui Luandês Tá aqui com a gente Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida assim Só de baby tom Menina boca de mel Pensando em mim Pensando só Só em você Amor eu te quero Preciso desse Teu prazer E quando você toca em mim Fechou 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 E quando você, você toca em mim Eu fico toda olhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada Pra ti Ontem sonhei com você Eu estava no quarto sozinha Estava tão linda vestida assim Só, só, só de baby doll Me lia minha boca de mel Pensando em quem? Pensando só, só em você Amor, eu te quero, preciso desse, desse teu prazer E quando você Eu fico Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada E quando você, você, você toca em mim Eu fico toda olhada Te juro, fico logo aqui Eu fico lá De Aracajus A mais gostosa do Brasil Arrasou! O nome dela é Paulinha Nessa hora eu acho que entra 30 viado em mim Não tem jeito Eu amo É gente Muito obrigada Marlos Viana Pela oportunidade de estar aqui hoje Dividindo esse palco com você Obrigada pelo convite Que Deus lhe abençoe Abençoe a sua carreira Sua vida pessoal Um beijo grande pra todo mundo Que tá aqui nos assistindo Deus abençoe Eu tô aqui quietinha, viu? Na hora que você disser rua Eu vou embora Tá chegando o fim da nossa live A gente vai fazer mais uma Queria fazer uma com você Essa última Mas antes de qualquer coisa Eu quero agradecer a você Dizer que você é uma pessoa maravilhosa E continua Ainda sendo essa pessoa maravilhosa que você é Vou falar agora como um fã, tá? Antes de cantar Vinha um show do Calcinha Preta E eu vi Estava Daniel Paulinha Silvânia E eu disse assim Poxa, eles são maravilhosos Eu já te falei que eu era teu fã Antes de conhecer pessoalmente Eu conheci Paulinha em 2004 Acho, 2003 Não, antes Estava no Cana com Limão 2003, eu acho 2003 E eu conheci Paulinha Já era um fenômeno Na época Em 2003 Ela já tinha gravado Primeiro o DVD Ela já era aquela loucura Porque a gente está vendo hoje O movimento funk Essas cantoras Mostrando as roupas sensuais Mostrando Movimentos sensuais Paulinha já fazia isso Há muito tempo Jennifer também, né? E eu conheci Paulinha Com a camisa de político Sentada no chão Comendo farinha Ovo E feijão Ela já era uma estrela E eu estava começando Licença que tem alguém ali Que é Luciano Que sabe que isso tudo é verdade Luciano está ali Eu com a camisa de candidato Isso Né? E eu disse Pô, isso não pode ser Paulinha Não é possível Eu achei que tudo Aquilo que eu tinha visto no palco Era uma mentira Assim Porque não é possível Que aquela pessoa do palco Poderia ser aquela pessoa Que estava ali E aí as pessoas É Humilde E aí as pessoas falaram Porque ela é desse jeito Então, ó De verdade mesmo Eu sei que você sabe Que eu estou falando Coração Muito obrigado Pelo que você fez Pela minha carreira Você sabe Que eu estou falando Você sabe Quando muitos Atiraram pedra Pedras Você me protegeu Você sabe Que eu estou falando Independente De qualquer coisa Quero deixar bem claro Aqui agora É Jamais Eu ia virar as costas Para você Jamais Gente Eu não poderia Ter dividido Mais de uma década Com uma pessoa E essa pessoa Ter uma carreira E eu simplesmente Ignorar Isso não é De meu coração Muita gente Faz o que quer Da sua vida Coordena a sua vida De acordo com o seu coração O meu É assim O meu coração É assim É de estar aqui É de interagir com você De vir cantar com você De coração aberto E graças a Deus O marido que eu tenho Ele é muito Centrado Ele é um cara Muito homem Muito homem Ele tem uma maturidade Fora do normal Assim como a sua esposa também Então jamais Marlos Você conte Com Paulinha Denigrir sua imagem Onde quer que seja Nunca Jamais Nem a sua Nem a de ninguém Isso ainda é de mim Por isso que eu estou agradecendo Porque assim Quando eu falei Que as pessoas não estão entendendo Quando você me protegeu No começo da minha carreira Porque É muito difícil Quando você começa uma carreira E você entra numa banda Gigantesca Que era a banda Calcinha preta Eu não vou citar nomes Porque não adianta E não faz sentido Mas muitas pessoas De repente Me julgavam Diziam que eu não estava preparado Mas a Paulinha sempre ali Não Ele vai melhorar Ele vai Tudo é Eu tinha só Porque era tudo muito novo Tudo muito novo Eu tinha um ano de música Tudo muito novo Então ó Nunca agradecer isso pessoalmente Estou agradecendo agora Muito obrigado pelo que você fez Pela minha carreira Com você Eu aprendi a ser humilde No meu profissional Já falei isso pra Andressa Várias vezes Não Andressa As pessoas me perguntam Como é que você Por que você é assim Pô você é humilde Você tira foto com todo mundo Você termina o show Tira foto com todo mundo E aí os repórteres perguntam Por que você é assim Então eu aprendi com Paulinha Beira Obrigado Quer ser humilde Obrigada Conheça Paulinha Beira Obrigada Deus te abençoe Obrigada Você também Show Obrigadão Obrigadão E agora vamos finalizar Vamos finalizar com Sei lá cara Vamos fazer com uma música Vamos com Liga Pra Mim né Eu acho que Liga Pra Diga aí uma música Vamos finalizar com uma música aí Liga Pra Mim né Antes de finalizar Mandar um beijo pra Cris Do Forró dos Vips Um beijo pra Cris E quero agradecer gente Pra minha presença Estar aqui além das empresas Parceira Quero agradecer Meu amigo Júnior Mix Nenhuma brincadeira Eu falei com ele Viu Marlos Estava em uma live De Elinho Ventura De Paulo Afonso Se eu não me engano Né Júnior Eu acho que o Júnior Não tava escutando E tava a presença Do meu amigo Devinho Novaes E eu disse Eu quero apresentar Essa live Eu fiquei tão feliz Gente Eu não dormi Jonathan Da Vult E eu me disse Eduardo você não dorme não é Desde segunda-feira Depois do anúncio oficial Não dormi Só nos status né E nas redes sociais O Júnior Mix Eu considero hoje Eu te amo O melhor técnico De Aracaju Não é porque ele é Da nossa equipe Da nossa família Mas ele é o melhor técnico Hoje de Aracaju O Júnior Mix Não tem pra ninguém Te amo viu cara Você e sua família também Paulinha e aí Você que tem sido da música Rapaz eu acho que Tem que ser Né Ainda te amo né Então vamos no tom original Já pode chorar Eu amo Já pode chorar A Laílson e Cleide Um abraço viu A Laílson e Cleide Beijo grande A toda colmeia Gente vocês preferem o que Vamos ver o que a galera quer Liga pra mim rapaz Liga pra mim Ainda te amo E a gente vai É vamos fazer as duas né Bora Agora vamos fazer a cusca Bora Liga pra mim Mãinha tá tomando todas Lá em casa Só chorando Beijo a senhora de baixo Ela tá no Tinder Joseph Em busca de um grande amor Carla um beijo André também Um beijo pra vocês Caio tá enorme né Caio Um rapaz Beijo Vamos lá Cecília te amo Emília Bora meus amores Vocês que dizem viu Galera muito obrigado Vocês são maravilhosos Amo vocês Liga pra mim Liga pra mim Eu tenho tantas coisas Pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos Conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não faz assim Eu me deprimo Todo sem você Não faz assim Sem esse amor Meu Deus O que vai ser de mim Todos sabem que eu te amo Marta um beijo Só você e mais ninguém Lúcia Carvalho Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Cícera Paola Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Fred! Um beijo Chora coração Todos sabem Todos sabem Que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Amém Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Gente, fiquem com Deus Lua, essa é pra você, meu Deus Já faz tempo Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até vermelho E até vermelho Não mais torna a canção Aquela que a gente gostará Esqueceram de nós Não me perguntam mais Não me perguntam mais Como vai você E me dá-te uma voz O que mais faz tuer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Eu te amo Eu te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra atacar Ainda Ainda eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Já faz tempo Que esse meu coração Tá batendo Sem jeito, sem graça E até o violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você vir às marcas O que mais, mais doer É saber que eu tenho que Te esquecer É que eu ainda Eu te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fudindo de mim Há coisas que brindam pra pagar Ainda Eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Não acabou Complejo 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 Já Faz tempo Obrigada Deus me abençoe Deus me abençoe Deus me abençoe Obrigado meu povo Só filé Eu te amo Amém Quando eu te abençoe Eu te amo Eu te amo Obrigado.